Hoje em dia já não se deposita confiança Qualquer um pode ser ameaça Por isso que a família famosa tem muito pra vos contar Nem Samary E te explica, ya Amatare nyumoveke Aruholu nyumoveke Mangotuli nyumoveke Anutara nyumoveke Maparari nyumoveke Amuti nyumoveke Mbapin nyumoveke Ashani nyumoveke Mbaparari nyumoveke Kipata nyumoveke Erukunya nyumoveke Mbaparari nyumoveke Alamatare nyumoveke Nikona ni move quickly Avitine nyumoveke Mba kani sobeke Mba kani sobeke Inilia la overbe Mba kani sobeke Alamatoukwa alamoukwa makina Mba kani sobeke Mba kani sobeke Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.